Os seminários eram uma ideia da professora Cecília. Pelo que eu posso recuperar, porque isso não faz parte da minha memória, o que você tinha, as cátedras nas diversas disciplinas. História moderna e contemporânea, que era a professora Cecília, História do Brasil, que era o Brasil, o Piero Machado, História da América, que era o Bento Munhoz da Rocha Neto. O departamento de História era para congregar as diversas cátedras de História, inclusive outras que não aderiram. Tinha a área de História Econômica, tinha a área de História da Educação. A ideia era trazer todas as histórias para cá, mas algumas ficaram depois alojadas em outros departamentos. Primeiro, porque não se engajaram no departamento de História. Segundo, porque preferiram se manter em outras áreas. O departamento de História, eu não me lembro se havia mais um ou outro, mas foi um dos primeiros, se não foi o primeiro. O departamento é o menor órgão da universidade, é administrativo. Naquela época, ele tinha muito mais uma função de organizar a docência e a pesquisa. O departamento era uma figura, simplesmente, não existia institucionalmente, apesar de ele ter sido criado pela congregação e coisa e tal. Mas ele não tinha nenhuma, não tinha a organicidade que tem hoje, não tinha a função que tinha hoje. Nós temos uma coleção das atas mais antigas, que começa em 1964, quando as reuniões do departamento começam a acontecer efetivamente. E a primeira ata dessa série de documentos que constituem-se, essa coleção, é justamente a ata que registra, de memória, a criação do seminário do departamento, o seminário de História e depois o departamento de História. Alguns alunos reivindicavam a história do Paraná no currículo. E sempre se dizia que a história do Paraná era a história do Brasil. Então, que estava integrada à história do Brasil, que era uma questão de você programar, quer dizer, desenvolver um programa em que a história do Paraná tivesse contida, em termos de história do Brasil. Nós estávamos aqui tentando sair um pouco da esfera paulista, mineira e carioca, no sentido de que fazia as nossas próprias pesquisas. A biblioteca do departamento de História era uma grande biblioteca. Eu me lembro que a coleção, uma coleção francesa de história da Europa, história da França, da época do século XIX, era uma das coisas mais importantes que havia no Brasil a respeito. Nós tínhamos uma boa assinatura de periódicos, nós recebíamos revistas dos Estados Unidos e tínhamos a coleção praticamente completa dos Anália. Anália, Economia, Societe e Civilização. Faltava, nós temos o primeiro número, desde 1929, e faltava alguma coisa lá no meio, um ou dois bolunas. Está lá embaixo, no segundo andar, essa coleção, como o Abra Rara. Agora a professora aposentada Mitiko Okazaki, que depois foi professora lá na FACE, na Universidade Federal de Minas Gerais, ela, enquanto aluna, ela, a professora Oxana, que não eram professoras ainda, afinal, organizaram aquilo que eles chamaram de Centro de Estudos de História. Era um centro de estudantes que tinha como finalidade, enfim, fazer reuniões a partir de alguns temas. Mas o Centro de Estudos foi uma fase muito importante, porque havia Centro de Estudos de História em toda parte. Havia mesmo uma federação dos Centros de Estudos de História. E a revista eram artigos feitos por estudantes e por professores. Me lembro de um artigo do professor Brasil Pinheiro Machado, na revista número 2. Mas foi assim, a primeira revista era grossa assim, não é? Depois a segunda foi assim, e a terceira foi simplesmente um caderno. Depois acabou. Se você quiser pensar em termos de seminário, eu diria que o programa de pós-graduação, os cursos de pós-graduação, são uma nova maneira de ver os antigos seminários. Porque há uma interrupção nos seminários. Os seminários, eles se desenvolvem bastante num determinado momento, quando surge o departamento de História. depois, quando eu entro no departamento, quer dizer, até a minha entrada no departamento, em 67, 68, a gente vê os seminários, mas como uma atividade assim, dos professores. Quer dizer, uma atividade de pesquisa, mas não havia nada mais, não houve grandes investimentos. Então, os professores graduados se organizaram no sentido de construírem o pós-graduação. Havia uma massa crítica para isso, havia, eu diria, não tenho provas disso, mas eu diria que havia um ambiente político favorável para isso, político educacional, político universitário. Não tinha como fazer doutorado aqui no Brasil. O doutorado na USP não era reconhecido. E a única forma de se fazer doutorado era fora. Então, o Henri tinha vindo para o Brasil, e a gente o contatou, e a gente fez o doutorado lá. Os nossos orientadores eram aquelas pessoas que estiveram no Brasil. dando curso. Henri, Charbonneau, Morro. Então, eu, o Jaime e o Carlos fomos para a França, e a Ana Maria foi para o Quebec. A partir daí é que nós conseguimos ter uma massa crítica para construir o doutorado. Quando surge a história social, aqui como terceira área do nosso curso de pós-graduação, é justamente em função disso. Quer dizer, se considerou, os docentes estavam considerando que naquele momento nós estávamos já maduros para pensarmos a história econômica e a história demográfica como uma história social. Quer dizer, a história social como o resultado desse amadurecimento. eu vi um pouco nesse sentido o desenvolvimento dessa linha. E tudo isso depois desemboca na criação do curso de doutorado, que era em história demográfica também. A revista, foi muito interessante o fato de que coincidiu o número 50 da revista com os 50 anos. então os editores da revista História, Questões e Debates resolveram fazer um número especial. Eles me entregaram a responsabilidade para isso, dedicada à historiografia. Então, eu fiz a apresentação e nessa apresentação eu resgatei um pouco a história da Associação Paranaense de História, que era a primeira instituição que albergou a revista. E depois também faço um registro da criação do Departamento de História, mencionando essa ata que nós incluímos no final da revista. Não só a ata, como também a relação de todos os professores que já trabalharam no Departamento de História desde a época da Faculdade de Filosofia até 1900, ou melhor, até 2009. O que eu lamento é a impossibilidade de não conseguir congregar alunos em torno de certos temas e trabalhar com eles esses temas de modo a acompanhá-los durante o curso, como uma espécie de curso paralelo. Eu vejo a universidade não mais funcionando em classes ou em turmas de alunos em um currículo fechado e assim por diante. Pensando em voz alta, eu imagino a universidade congregando alunos em torno de professores, um pouquinho como se fazia na Idade Média. Você tinha os professores e tinha os alunos e aqueles professores e alunos organizavam as classes e a partir dali os alunos saíam para frequentar outros grupos e poder aperfeiçoar o seu conhecimento. Estou pensando em voz alta. O que eu acho é que o sistema de aula presencial como é o nosso, ele está fadado a acabar. Obrigado. 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 Obrigado.